Estamos aqui em Santo Amaro, num dos maiores colégios eleitorais aqui de Recife. E a cidade está tomada sim de amarelo, mas amarelo que vieram do interior. Veja aqui, ó, essa terra aí do nosso amigo Bira, lá de Nazaré, Nazaré da Mata, né? Bora, Ramos Júnior! Olha o povo aí, olha o povo aí. Olha o amarelo, olha o amarelo. Do interior, do interior. Olha os carrinhos do interior, tudo aqui, rapaz, o bichinho. Vieram pra cá pra ajudar. Olha, os pessoal tudo aí do Nazaré, ó. O prefeito, com todo mundo ali, ó. Meu amigo Bira, que é do Nazaré, identificou ali o pessoal. E aí, Bira? É de onde? É da Mata interior aí, ó. Tudo indo do Nazaré, meu bichinho. O prefeito, o prefeito. O prefeito também tá aí, é? E aí, ó, o prefeito tirando foto com o pessoal ali, rapaz. Vai! Olha o prefeito de Nazaré ali, ó, eleito, ó, tirando foto com o povo, olha. Eita! Vocês vão votar no 40? Vai todo mundo votar no 40 aí? Mas é onde? Qual sessão? Qual é a urna? É tudo do interior. Vendo pra aqui só pra fazer número. Tudo do interior. Ninguém vota aqui, não sabe nem onde tá.